Me conta como é que você seduziu minha filha. Eu tive um caso com a Angel antes de conhecer você. Antes eu queria te contar. A gente brincou. Ela tava me acusando de ter estuprado uma amiga dela. Eu descobri que ele não estuprou. Fiquei me sentindo muito culpada em ela, sua mãe. Eu sempre fui apaixonado por ela. Ela não queria mais me ver. Eu me casei com você pra ficar perto da tua filha. Você nunca me amou? Não. Eu nunca te amei, Carolina. Você me usou pra seduzir a minha filha. Reze adeus, Alex, porque chegou a tua hora. Não, mãe. Eu amo ele. Não, a tia. Eu amo ele, mãe. Ele ama. Se eu não saio desse quarto, porque se qualquer um dos dois sair desse quarto, eu atiro. A culpa é minha. A culpa é minha, Alex. Bate uma roupa. A esperança acalmar. Ah, Alex. Angel. Como você prefere. Seja feliz. Eu te amo muito. Adeus. Ah! Ah! Não, não! Claro, não! Não, não! Vemos te buscar, querida. Eu vou ficar aqui com a minha avó. Letinha, eu sou teu pai. E eu tenho que cuidar de você. A Letinha é menor de idade. E ela vai comigo. Bom, eu confesso que eu fiquei muito surpreso com o seu telefonema. Eu achei o seu cartão nas minhas coisas ontem. Já era tarde da noite, eu não podia ligar, enfim. Qual o assunto? Eu demorei um tempo para me refazer de tudo o que aconteceu. E eu acho que a Angel também. Eu tenho muita saudade da Carolina. E é por isso que eu pensei em continuar a criação da filha dela. O problema, Alex, é que tem o caso do dinheiro dos... Não, não, não se preocupe. Eu já pensei em tudo. Eu estou disposto a arcar com todas as despesas da Angel. Até mesmo no estudo, no exterior. Eu quero dar para a filha da Carolina toda a educação que ela... que ela quis e não teve tempo. Essa menina vai ter um futuro brilhante. Olá, YouTube. Oi, pessoal. Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor porque Ele é bom o tempo todo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Espero que vocês também estejam bem. Pessoal, para quem sabe ler, já leu. Para quem não sabe ler, com carinho e com respeito, eu explico. Eu estou dizendo que a continuação da parte 26 está na parte 27, que é a parte final. Que, se Deus permitir, eu vou postar ainda hoje. O que isso quer dizer, Su? Que vocês não são obrigados a assistir o meu momento do react. Querendo poder interromper o vídeo aqui, esperar eu postar a próxima parte e assim sucessivamente. Ou seja, para quem não gosta de me assistir, pode assistir somente os primeiros minutos que correspondem à novela. E aí, quando aparecer a intro do momento do react, vocês podem saltar. Não vou ser falsa. É óbvio que eu gostaria que vocês assistissem o meu momento do react. Para vocês também compartilharem o vosso pensamento e compartilharem as vossas opiniões. Porém, se vocês não querem, não sou eu a pessoa que vai vos obrigar. Estou vos dando a possibilidade de assistir os comentários querendo e não assistir também querendo. Exatamente por esse motivo que eu estou comentando no final de cada vídeo. Pessoal, lembrando que eu posto 4 vídeos por dia. Estou ciente de que os primeiros minutos correspondente à novela são muito curtos. Então, eu posto 4 vídeos por dia. Hoje serão 3, porque estamos a finalizar a história, né? Mas amanhã vamos voltar com a cota de 4 vídeos por dia. E é isso. Ah, também queria pedir que vocês se inscrevessem no canal. Deixassem o seu like, me seguissem no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo. Eu queria pedir que vocês se inscrevessem no meu canal pessoal com o boy. O link está aqui no primeiro comentário. E é isso. Let's go. Novatos. Lembrando que eu faço questão aqui de falar isso em cada vídeo. Porque eu creio que tem gente nova se inscrevendo no canal. Inclusive novatos. Deus vos abençoe. Muito obrigada pela força. Espero que gostem deste canal. E podem desde já sugerir casais que vocês querem que eu faça. Muito obrigada pelo seu apoio. Vamos lá. Na parte anterior nós vimos que, pessoal... Foi uma parte tão triste. Uma parte tão dolorosa. Pelo menos para mim. Por quê? Foi a parte em que a Giovanna foi lá e bateu a real para a Carolina. Por quê? Eu tenho a certeza. Assim como talvez vocês também tenham a mesma certeza. Ou pelo menos de alguns de vocês. De que a Carolina ela estava a par da situação. De que a Carolina ela não estava sendo tão cega assim. Para a gente dizer... Nossa, a Carolina não percebeu. Eu acho que a Carolina percebia sim o que estava acontecendo. Mas ela não queria acreditar nisso. Alex sempre dava voltas. Alex sempre inventava desculpas. Então de alguma forma. De uma forma ou da outra. Alex e Angel sempre se safavam. Se safavam. Nossa, o que você faz? Se safavam. Então o que aconteceu? A Giovanna foi lá e falou diretamente. Olha, o teu marido e a tua filha tem um caso. Vai lá agora que você vai encontrar ela no flagra. E foi o que a Carolina fez. Foi lá e encontrou eles no flagra pessoal. Gente. Eu sinto a dor da Carolina. Porque não é possível que um ser humano não sinta essa dor. Gente. É a filha dela. Com o marido dela. Deitados numa cama. Não é possível isso. Sério que para mim... Pelo menos para mim não é possível isso, cara. É muito doloroso. É muito triste. Essa situação em si é muito vergonhosa, cara. Eu acho que ela ficou pensando, tipo, nossa, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para a minha própria filha me tratar da forma que ela estava me tratando? O que eu fiz, cara? Eu no lugar dela pensaria assim, cara, por que ele casou comigo? Por que... Porque não faz sentido. Não cabe na cabeça de ninguém isso. Então, cara, é complicado. Então, eu acho que a pergunta, tipo assim, mais difícil do que ela fez foi como é que você seduziu a minha filha e o Alex começou a contar. Contar que conheceu a Angel antes de conhecer a ela. Contar toda aquela história que se apaixonaram, que a Angel pensou que ele tivesse estuprado alguém, por isso que eles se separaram. E ele não encontrou outra... Nossa, gente. Desculpa, eu enxutei aqui. Nossa, eu sou um desastre. Me perdoa. Que ele só queria ficar perto da Angel, que ela não estava encontrando outra forma. E aí ele casou com ela para ficar perto da Angel. Gente. Ela ficou tão doída, tão doída. E pior ainda, cara, foi o fato dela querer matar o Alex e a Angel dizendo não mata ele porque eu amo ele. Eu acho que quando a filha agradeceu, eu amo ele. Alguma ficha caiu porque apesar da traição e apesar de qualquer coisa, a Carolina amava a filha de verdade. Isso aí ninguém pode dizer o contrário. Então, eu acho que ela estava se sentindo em estorvo. Tipo, nossa, a minha filha não consegue ficar com o Alex porque eu estou aqui no meio. E eu não consigo lidar com o fato da minha filha ter me traído. Então, o que acontece? A minha vida não vale nada. Ela foi lá e tirou a vida dela. Pessoal, desde já, digam não ao suicídio. Pessoal, não façam esse tipo de coisa. Eu sei que às vezes parece muito difícil. Parece que as pessoas não aguentam. Mas vocês aguentam sim. Então, não façam isso. Não, não façam. Não cometam suicídio, não. Peçam ajuda se for necessário, mas não façam isso. E a Angel meio que ficou psicopata aí porque eu acho que ela começou a se sentir culpada. Foi viver em casa do pai porque ela ainda era menor, obviamente. E o pai não levou a Angel porque gostava da Angel. Levou a Angel porque o Alex tinha deixado muitos bens no nome da Angel. Então, não era sobre a Angel. Era por causa dos bens. Tanto é que quando o Alex foi lá e se ofereceu para levar a Angel, eles entregaram a Angel para o Alex. E eu não vou dar aqui muitos spoilers porque eu quero que vocês assistam a última parte. Pessoal, como eu disse, se Deus permitiria, eu vou postar ainda hoje. Só para vocês terem noção. Então, só para vocês verem, a mentira acaba com a vida de um ser humano. Se a Angel tivesse sido honesta com a mãe lá no início, nada disso estaria acontecendo. A mãe dela estaria viva, cara. Então, não mintam. A Bíblia diz não mintais uns para os outros. É o que eu acredito. Não estou a querer impor isso de maneira alguma aqui. Mas nós estamos a ver aí as consequências da mentira. Estamos a ver aí as consequências da traição, pessoal. Então, diga não à mentira. Diga não à traição. É muito triste. E vocês ainda vão assistir a última parte. Assistem a parte 27. Inclusive, desde já, recomendo que vocês ativem o sininho para quando eu postar o YouTube vos notificar. E é isso. Vemos na parte 27, que é a última parte. E sem mais demoras, vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã. Em 3, 2, 1. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.